Olá, estamos de volta com a cobertura da participação do presidente Michel Temer na posse do novo presidente do Paraguai, Mário Benidzi. A cerimônia em que o chefe de Estado Paraguai assume oficialmente o comando do país é hoje na capital Assunção. E é pra lá que vamos ao vivo com a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, onde você está agora? Olá Renata, eu estou aqui em frente à Catedral Metropolitana de Assunção. É aqui que daqui a pouquinho vai ter uma solenidade chamada TEDEL, é uma solenidade paraguaia, exatamente uma solenidade da Igreja Católica, exatamente que faz parte dessa cerimônia de posse do novo presidente paraguaio, Mário Abdo Benidzi. Ele vai vir pra cá acompanhado dos presidentes de outros sete presidentes, inclusive do presidente Michel Temer, vão ser recebidos pelo acerbispo da igreja, aqui da Catedral do Paraguai, e eles estão aqui para participar dessa solenidade. Hoje, além da comemoração, além da questão da posse do novo presidente, também é o dia da Padroeira do Paraguai, Nossa Senhora de Assunção, Padroeira do Paraguai e da capital, e também aniversário da capital paraguaia, 481 anos de Assunção. Então, essa solenidade lembra, relembra um pouco de todas essas questões, comemora tudo isso. E, exatamente por causa do aniversário da cidade, são vários desfiles militares que estão acontecendo por aqui, a cidade está enfeitada, hoje é feriado e a população está aproveitando o dia, a comemoração da cidade. Bem, depois dessa solenidade aqui, o presidente Michel Temer, o presidente paraguaio, Mário Abdo Benidzi e os outros presidentes, que estão aqui, eles seguem para o Palácio Lopes, eles voltam para esse palácio, que fica cerca de dois quarteirões daqui. Eles retomam para lá, onde vão ter os cumprimentos, e aí, enfim, encerra-se assim essa cerimônia de posse do novo presidente do Paraguai. E eu continuo por aqui, nessa cobertura da posse do novo presidente. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Márcia, estamos aqui acompanhando também. E olha, agora há pouco, o presidente Mário Benidzi recebeu a faixa presidencial. Ele estava acompanhado da esposa Silvana Bo. A solenidade foi no Palácio de Los Lopes. O momento foi marcado por uma salva de tiros de canhal. Um grande público assistiu à posse da praça em frente ao Palácio. Além do presidente Michel Temer, participaram chefes de Estado do Uruguai, Colômbia, Bolívia, Guatemala, Argentina e Taiwan. Estados Unidos, Rússia e Espanha também mandaram representantes para acompanharem a posse de Benidzi. E Brasil e Paraguai assinaram um acordo para a construção de duas novas pontes. A ideia é abrir um novo caminho com o Oceano Pacífico por um corredor rodoviário que liga o Mato Grosso do Sul com portos do Chile. O acordo entre os dois ministros foi assinado na sede da Chancelaria Paraguaia. A ponte vai ligar o município de Porto Murtinho, no Brasil, e o distrito de São Lázaro, pelo rio Paraguai. Isso vai estabelecer uma conexão direta entre o centro-oeste brasileiro e o porto fluvial de Concepción, no centro do Paraguai. A construção das pontes fortalece a relação comercial entre os dois países. O Brasil é o principal parceiro do Paraguai. No ano passado, as relações bilaterais renderam mais de 3 bilhões e 700 milhões de dólares. É uma ponte que vai facilitar e muito o escoamento da produção do centro-oeste. Tem grande interesse no estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. A tal ponto que os recursos para a construção dessa ponte são originários de uma emenda parlamentar apresentada pela bancada do Mato Grosso do Sul. Os ministros também comentaram sobre a construção de uma outra ponte, sobre o rio Apa, que vai ligar a cidade de Porto Murtinho a Carmelo Peralta. O acordo para essa construção foi fechado em 2016. Agora, ele foi promulgado e os estudos para a obra devem começar. E essa outra ponte sobre o rio Apa também tem o mesmo sentido, a conexão que vai depois permitir o escoamento por canais fluviais. No início do ano, o presidente eleito do Paraguai, Mário Benítez, visitou o Brasil. Na época, ele destacou a vontade do governo dele de investir em obras de ligação com o país. Podemos ter uma economia que se possa complementar. Paraguai pode servir de instalação de empresas brasileiras para a exportação que faz Brasil fora do Mercosur. Então, creemos que podemos fortalecer muito mais neste tempo a possibilidade de fazer alianças estratégicas com empresas industriais. para, por um lado, generar fontes de trabalho no Paraguai e, por outro lado, também complementar a indústria brasileira, em dotar-lhe de melhores custos para elevar a produtividade e a competitividade do Brasil para os mercados internacionais. O Paraguai é um país sul-americano que mantém grande movimentação comercial com o Brasil. Você vai saber agora um pouco mais sobre o país vizinho e o comércio com o nosso país. O Paraguai fica na América do Sul, faz fronteira com a Argentina, Bolívia e Brasil. Tem uma população de 7 milhões de habitantes e uma economia que movimentou, no ano passado, 29 bilhões de dólares, com um crescimento de 4%. A balança comercial com o Brasil chegou, em 2017, a quase 4 bilhões de dólares, com saldo comercial para o Brasil de mais de 1,5 bilhão de dólares. Já nos seis primeiros meses deste ano, as trocas comerciais entre os dois países são de cerca de 2 bilhões de dólares. Entre os produtos comprados do Paraguai pelo Brasil estão soja, arroz, carne bovina, milho, plástico, inseticida e trigo. Já as vendas do Brasil para o Paraguai incluem adubo e fertilizante, cervejas, automóveis, máquinas agrícolas, condutores elétricos, fumo e aviões. Olha, o novo presidente do Paraguai assume no lugar de Horácio Cartes, que governou o país nos últimos cinco anos. Vamos conhecer agora um pouco mais da história de Mário Benítez. Mário Abdo Benítez é empresário e tem 46 anos. Foi presidente do Senado paraguaio entre 2015 e 2016. Membro do Partido Colorado, foi eleito com mais de 46% dos votos nas eleições em abril deste ano. Em junho, visitou o Brasil e se reuniu com o presidente Michel Temer. Benítez fez parte das Forças Armadas do Paraguai. É casado com Silvana Lopes Moreira Bo e tem dois filhos do casamento anterior. O Paraguai vem crescendo nos últimos anos e tomando medidas para atrair investimentos externos, como melhorar a infraestrutura, diversificar a indústria e diminuir a dívida pública. Com o Brasil, as relações são históricas. Veja no comentário de Paulo La Sálvia. Brasil e Paraguai são vizinhos aqui na América do Sul e tem uma história de longa data. No século XX e o século passado, os dois países se aproximaram ainda mais. Foi iniciado um projeto binacional, a usina hidrelétrica de Itaipu. O maior empreendimento elétrico da época começou a ser construído em 1974 e, dez anos depois, em 1984, foi inaugurado e entrou em operação. A usina de Itaipu está localizada no rio Paraná, às margens da cidade de Foz do Iguaçu, na chamada Tríplice Fronteira. São 14 mil megawatts de potência instalada, abastecendo 15% da energia elétrica consumida aqui no Brasil e 86% da energia elétrica consumida no Paraguai. Ao lado da Argentina e do Uruguai, Brasil e Paraguai também são membros fundadores do Mercosul. O bloco econômico foi criado em 1991. Foi uma resposta da região da América do Sul ao contexto internacional da época, fortemente impactado pela globalização dos mercados. Tanto que, entre os principais objetivos do Mercosul estão a integração econômica e a facilitação da circulação de bens, mercadorias, pessoas e serviços entre as fronteiras do bloco. Agora, esta parceria estratégica entra numa nova fase, numa nova dimensão, com a posse de Mário Ábido Benítez, à frente do governo do Paraguai, para um mandato de cinco anos. O Paraguai cresceu nos últimos três anos, uma média de 3,5% a cada ano e tem no Brasil um de seus principais parceiros comerciais no mundo. Em junho, Benítez fez uma visita ao Brasil e se reuniu com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Logo depois da reunião, conversou com a imprensa e apresentou alguns pontos que foram discutidos no encontro, como, por exemplo, o combate ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro na fronteira entre os dois países e a construção de quatro pontes entre o Brasil e o Paraguai. A última ponte construída ligando os dois países foi há 53 anos. É a chamada Ponte da Amizade, que liga a Foz do Iguaçu, no Brasil, a Cidade do Leste, no Paraguai. Eu, como repórter aqui da TVNBR, estive em Assunção, no Paraguai, há cinco anos, na posse de Horácio Cartes, à frente do governo paraguaio, que agora está deixando o poder. Como em boa parte dos regimes presidencialistas e democráticos ao redor do mundo, onde prevalece o equilíbrio e a igualdade entre os poderes, a posse efetiva ocorreu no Congresso Paraguaio, o que vai se repetir nesta semana com Benítez. No Paraguai, não existe reeleição. Por conta disso, Ábido Benítez vai ficar à frente do Palácio de Lopes, a sede do Poder Executivo do Paraguai, até 2023. Não sem enfrentar grandes desafios, como combater o crime organizado, diversificar a indústria, melhorar a infraestrutura e diminuir a dívida pública paraguaia. Bom, nós vamos agora voltar ao vivo à Assunção, no Paraguai. Nós temos aí imagens. Esta é a Catedral Metropolitana de Assunção. A segunda parte, a segunda fase dessa cerimônia de posse, a posse aconteceu no Palácio de Lopes, e esta catedral fica cerca de dois quilômetros ali do Palácio, onde os convidados vão participar de uma cerimônia religiosa. Hoje, no Paraguai, é feriado. Hoje é dia da padroeira do Paraguai, a Nossa Senhora de Assunção. O que estamos acompanhando aí é um carro conversível, que o novo presidente, Mário Benítez, vai usar para retornar ao Palácio de Lopes, para, assim, encerrar e tirar a foto oficial, e também cumprimentos com os chefes de Estado que estão aí no Paraguai. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a participação do presidente Michel Temer na posse do novo presidente do Paraguai, Mário Benítez. A cerimônia acontece em Assunção, capital paraguaia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Mário Benítez